Oi, quarentenas, tudo bom? Sou o professor Marvel da disciplina Inglês e estarei aqui para orientar vocês quanto aos estudos e indicar materiais que preparem vocês nesse período que estou em casa para manter o ritmo do estudo, beleza? Algumas coisas são muito importantes. Como professor de inglês, eu preciso que vocês entendam uma coisa que é básica. Vocês sabem muita coisa de inglês, pode parecer que vocês não sabem, mas vocês sabem, vocês têm contato. O problema é que o inglês que vocês têm, ele está, digamos assim, desorganizado, mas vocês conhecem. Então a primeira coisa que você precisa fazer para manter o foco e continuar estudando nesse período em que você está em casa. Eu vou dar uma dica geral. Diminua o seu acesso nas redes sociais e tente, por exemplo, usar metade do tempo, a metade, só quero a metade, a metade do tempo que você estaria na escola para estar revisando conteúdos de todas as matérias. Um tempinho de, por exemplo, 30 a 50 minutos semanais de reforço de inglês é suficiente. E como eu faço esse reforço, professor? Bom, no primeiro momento procurem sites, procurem músicas, que vocês gostem, que têm afinidade na língua inglesa, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as letras ou vão pegar a matéria do seu interesse e vão fazer o seguinte, sublinha todas as palavras que vocês não conhecem, em seguida pega o Google Dicionário, o Google Online ou então qualquer outro dicionário online e vai traduzindo as palavras. Assim que você terminar esse trabalho de traduzir as palavras sem se preocupar com a história, você vai lá e lê a história na íntegra, tá certo? Essa é a primeira dica de reforço o vocabular, que é fundamental para qualquer prova de vestibular, tá certo? Eu vou trazer ainda uma segunda dica de como estudar um pouquinho gramática, certo? Forte abraço, Deus no coração e muito em breve todos nós estaremos de volta nas nossas escolas sãs e salvos com a glória de Deus, tá? Forte abraço, professor Márcio, beijão! Forte abraço, professor Márcio, beijão!